É que a gente constitua, né, estou convidando os colegas para a gente constituir, então, a Rede Brasileira de Pesquisa em Pigmentos Naturais para Alimentos e Saúde. Esse é o nome provisório, né, a gente, só para ter uma ideia mais ou menos da abrangência que essa rede teria. Então, desde pesquisas voltadas para alimentos até aplicações relacionadas à saúde. Muitos de nós já atuam nessas frentes, né? Então, como uma forma de estimular, né, levantar o interesse na formação da rede, eu peço que vocês imaginem um mundo sem cor. Para nós que trabalhamos, né, com pigmentos naturais e temos sempre, né, a cor dos extratos como um indicador importante, né, do sucesso das nossas análises, é impossível imaginar esse mundo sem cor. Então, a ideia, né, da Rede Nacional de Pesquisa em Pigmentos Naturais é que a gente realmente difunda as nossas pesquisas, né, proporcionando aí mais cor aí nas nossas atuações. Fazendo uma busca, né, na atuação dos colegas, a gente percebe que as pesquisas têm se dedicado mais a trabalhos com carotenoides, anticianinas, clorofilas, mas a gente já começa a perceber alguns trabalhos sendo desenvolvidos com outros pigmentos, né, tal como a curcumina, as betalaínas, os iridóides, as ficubilinas e até alguns trabalhos sendo desenvolvidos com taninos, não tanto sob o aspecto de cor, né, mas é também um potencial interessante. Por que que essa rede, né, eu acredito que ela tem uma possibilidade muito interessante de se desenvolver? Porque nós temos uma biodiversidade muito interessante no Brasil, né, nós trabalhamos com uma infinidade muito limitada de moléculas, tenho certeza que tem milhares de fontes alimentares que a gente nem analisou, nem conhece direito, né, hoje o Renan trouxe um exemplo de um vegetal que eu nunca tinha ouvido falar, né, de origem amazônica, então isso mostra a biodiversidade que tem disponível para a gente trabalhar e é a maior biodisponibilidade do mundo. Não sei se vocês já sofreram esse tipo de abordagem, mas quando a gente vai a congressos internacionais, os nossos colegas querem que a gente mande amostras para eles trabalharem. E nós temos aqui a possibilidade, né, de trabalhar, de conhecer essas amostras num alcance muito maior. Além disso, o estoque de biomassa, né, disponível também, seja de origem algal, ou seja de origem, né, devido à indústria de alimentos, os subprodutos da indústria de alimentos, são enormes, né, é um potencial biotecnológico gigante para a gente trabalhar com a produção, né, de pigmentos, desenvolver processos sustentáveis, né, que sejam pautados já em princípios voltados para química verde, para baixa emissão de CO2, até, né, cultivos que possam ser referência, né, para remoção de CO2 em processos de produtivos, né. E focar sempre na questão dos alimentos saudáveis, seja o desenvolvimento, né, de novos alimentos, ou mesmo reconhecimento já de matérias-primas que não são muito consumidas em nível nacional, mas que têm um potencial bastante importante sobre o aspecto nutricional. Então, nesse cenário, que na minha percepção é totalmente favorável, né, fica a pergunta, por que estabelecer, então, uma rede de pesquisa? Justamente porque a rede de pesquisa pode favorecer a consolidação da cooperação científica em nível nacional, né, essa cooperação científica promove uma inovação de conceitos, né, a gente faz aqui uma pequena, um pequeno painel e surgem muitas ideias inovadoras, muita coisa interessante para a gente trabalhar. Então, essas parcerias, né, vão permitir uma ampliação do nosso espectro de atividades, podendo até, né, fomentar e parcerias com empresas que possam ter interesse nas nossas pesquisas, nos nossos produtos desenvolvidos, e possam contribuir para o financiamento, né, que cada vez está mais complicado para a gente. Isso tudo visa uma projeção internacional do Brasil. Eu fico bastante satisfeita em ver que meus colegas têm projeção internacional, mas eu acredito que, como grupo, nós conseguiríamos resultados mais efetivos nessa questão de projeção. Outros objetivos da rede, né, seriam melhorar a comunicação com a sociedade, né, nós fazemos pesquisas muito interessantes, mas, às vezes, os resultados não chegam na população, a população não conhece os benefícios dos alimentos que a gente trabalha. Fomentar colaborações internacionais, eu acho que é fundamental, né, dentro da perspectiva de redes internacionais de pesquisa, financiamentos multicêntricos. Outra questão que eu vejo que é muito importante é o desenvolvimento de publicações oficiais que possam orientar para o consumo de pigmentos naturais. Então, muitas vezes, o Ministério da Saúde tem dificuldade de estabelecer diretrizes para o consumo de alguns alimentos ou de aditivos, né, a Anvisa de aprovar ou não algum corante, algum pigmento. Então, publicações oficiais, né, facilitam muito essa tomada de decisão. E uma rede de pesquisa consolidada, juntando, né, os pesquisadores de destaque na área, podem auxiliar aí no desenvolvimento desse tipo de publicação. Entre outros, né, esses são só alguns objetivos. Então, qual que seriam os primeiros passos para o estabelecimento dessa rede, né? Hoje a gente está iniciando esse levantamento dos pesquisadores interessados, é a primeira apresentação oficial dessa ideia, né, apresentação pública. Em seguida, estabelecer o perfil científico da rede, né, a partir da resposta de um questionário, indicando linhas de pesquisa, interesses, né, de cada pesquisador. Depois, a gente realizar um evento de inauguração da rede, a criação do grupo de pesquisa, né, no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. E, bom, estamos apenas começando, né? Esses são os primeiros passos da implantação, mas a definição de estratégias, de metas, e o início mesmo do funcionamento da rede ocorre a partir desse ponto. Quero agradecer a oportunidade de apresentar a ideia. Deixo aqui meus contatos, né, para quem tiver interesse, e gostaria de contar com a colaboração de vocês para a formação dessa rede. Também quero destacar que a ideia é que essa rede, ela conte não só com os pesquisadores, né, principais, consolidados, mas que nós tenhamos oportunidade dos jovens pesquisadores que são, já que já foram doutorados, né, que estão na fase do pós-doc, e até os estudantes, né, de graduação, pós-graduação, e que a gente possa, então, formar uma rede com vários níveis e garantir, né, que essa rede tem atividade por bastante tempo através, né, do desenvolvimento dos pesquisadores, dos jovens pesquisadores, dos alunos. Então, me coloco à disposição, se tiverem qualquer dúvida, tá? A respeito da rede, estou à disposição. A respeito da rede, estou à disposição.